Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Cabezando, Álvora de Carla e como extensão das pesquisas que estamos fazendo aqui no canal acerca de álbuns musicais produzidos no decorrer dos anos da década de 70, elaboramos para o vídeo de hoje uma seleção muito interessante de álbuns internacionais lançados especificamente em 1975, olha só que legal, discos que podem ser classificados atualmente como verdadeiras raridades isso aí em função de alguns fatores, como as suas edições limitadas de época, a circulação bem restrita dessas mídias em determinados mercados fonográficos com divulgações muitas vezes bem modestas no que se refere a sua exposição para o grande público além é claro de outras questões um pouco mais complicadas que vão também favorecendo para deixar estes discos, essas obras cada vez mais raras a gente destaca aí muitas vezes o enfraquecimento da memória histórica acerca de alguns trabalhos musicais ou mesmo de bandas que vão se tornando bem obscuras com o passar do tempo, enfim aqui a gente teve o cuidado com este vídeo de reunir vários desses álbuns de grande excelência estética porém que talvez sejam desconhecidos para muita gente que curte som, que gosta de rock, enfim penso que o conteúdo deste vídeo forma um material bem legal para quem se interessa por pesquisas a respeito de músicas, bandas então é isso aí, a gente a partir de agora vai visualizar a imagem de cada disco a imagem né, da sua capa, o nome da banda, do artista, seguido aí né, do título do álbum e é claro, de fundo escutaremos um trechinho de alguma faixa que compõe o repertório do disco em questão, beleza? vamos lá, o ano é 1975, segue o som o ano é 1975, segue o som Amém. 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 Se inscreva no canal 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 Minhas amigas Amigos, que maravilha Foi uma satisfação muito grande Organizar todos esses álbuns Incríveis aqui no vídeo E compartilhar com vocês A descoberta de muitas obras e bandas Até então desconhecidas E que certamente agora estão fazendo parte do nosso repertório de audições Que cultivamos no dia a dia Valeu, agradeço a companhia, forte abraço, até mais